T900MB, né, é um médio aí da Taramos aí muito respeitado e nesse vídeo vamos ensinar para vocês como é que faz uma regulagem bem legal, né, vamos mostrar porque os parâmetros desse médio aí, médio muito top de 10 polegadas, né, o produtos da Taramos são respeitados no mercado aí e esse médio aí com certeza para você que quer pressão no seu som é um médio muito top. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa um comentário que ajuda demais aqui o canal Rai Lançon. Então, vamos lá, chega de enrolação, vamos lá mostrar para vocês aqui as configurações dele, né, e também vamos mostrar no processador, né, você que tem um processador de áudio, como você deixar um corte bem legal para você usar no seu médio de 10 polegadas. Eu mesmo, particularmente, eu acho um dos melhores médios de 10 polegadas, né, para você que tem um sistema grande, né, de paredão, caixa bob, aquela lapada nos peitos é bom demais, porque esse médio aqui tem, papai, chama. E mostrando para vocês aqui o preço dele, né, rapaz, está carinho, hein. Uma coisa que eu digo, meu amigo, para a pessoa que não tem muito dinheiro, meu amigo, está carinho, hein, está 600, 400, 700 reais, né, eu lembro que esse preço aqui antigamente era um grave, né, de 700 reais, mais ou menos esse preço aí, um grave de 15 polegadas. Mas fazer o que, né, não é nem culpa da empresa, gente, é culpa da inflação, né, o real vai desvalorizando, né, nem muita gente, é, porque está caro, não sei o que, tudo está caro. Você pensa que é só peça de seu automotivo, comida, carro, modos, cambau, está tudo caro, né, o real desvalorizando, o, quem entende de inflação, né, o governo imprimindo dinheiro, né, e assim vai. Isso aí sempre existiu, hein, entra governo e sai governo, e mais não estamos aqui para falar isso, né, estamos aqui para falar esse produto aqui top maravilhoso aqui, ó. Pode ver o acabamento dele, né, é bem acabado mesmo, bem acabado, né, esse aqui é de 6 ohms, né, uma coisa interessante aqui é de 6 ohms, esse alto-falante aqui, certo, gente? Até fica melhor, né, para você que tem um ibride aí, de 4 ohms, o modo 4 ohms fica até melhor. Eu não sei se ele tem de outras unidades, vamos dar uma olhada aqui se ele tem de outras coisas, ok, tá, especificações dele aqui, chama na pressão, você pode usar aí todo tipo de som, automotivo, profissional, pode usar tudo. Então, vamos lá diretamente ao ponto. E a potência desse médio aqui, gente, ele é 450 rms, né, em pico, né, se você aplicar o dobro da potência, ele vai mandar 900 rms, né. Tem aqui as informações dele aqui, e a resposta de frequência, que vamos dar uma olhada aqui, a resposta de frequência é de 80, né, não é para você usar como grave. Eu vejo muita gente fazendo uma caixinha pequena, usando alto-falante de médio, né, como grave. Eu acho que perde o sub, né, acho não, perde o sub, né, pode até o subzão, só se for aquela questão mais de voz, né. Aí você tem uma caixa trio, caixa bob, vai ficar bom. É de 80 até 5.500, né, é uma frequência interessante aqui. Se você quiser dar uma olhada aqui nas informações, eu vou deixar aí no link da descrição, se você quiser dar uma olhada aí, você pode dar uma olhada, viu. Esse aqui é o T900MB, ele aqui tem 6 ohms, né, 6 ohms. Muita gente, Rabu, usa um bridge aí de 8 ohms, isso aqui fica até melhor, né. Para você que tem um mod aí de 4 ohms, vai usar só ele, né, dando um exemplo. Então vamos lá para o processador, mostrar para vocês aqui as regulagens, certo, gente. E está aqui o processador, né, processador também da Tarampus, esse aqui é o novo, né, que tem o pico e tem a questão do RMS, né. É um processador muito bom, né, atualizado, um dos mais tops aí do mercado aí. Todo em português, né, para você que quer comprar um processador, esse aqui, eu garanto mesmo que é top, né. Eu uso no meu sistema, muito lindo, é bem fácil de mexer, né. E até tem vários vídeos aqui na internet, quer dizer, aqui no YouTube, né, e aqui no canal Raio Lançon, que ensina como é que faz. Então vamos lá. Primeiramente, você clica aqui no meio, gente, para você regular aqui, está em áudio, clica outra vez aqui no meio. E aqui você vai rodar essa bolinha aqui, você vai procurar essa função crossover, né, entra nela, né. Geralmente o pessoal gosta de botar o médio no 2, né, na canal 2 aqui, viu, gente. Está até um de vermelho aqui, ó. Geralmente canal 2. Vamos lá para o corte, né. Não deixa zerado assim, viu, gente, em 10. Você vê aqui, está no canal 2, clica aqui no meio de novo. E aqui, esse médio, gente, eu acho que ele fica bem legal, um corte aí, de 160, 160, né, que com certeza aguenta uma baixinha, né. Aguenta uma baixinha, ó, com o resto da Fies, hein. Eu deixaria aí de 165, né, vai demorar um pouquinho aqui de tempo, ó. Deixaria aí de 165 até o máximo ali, é, 175, né, 175, mas é o corte que eu usaria hoje, né. Resumindo, se você baixar mais do que isso aqui, aí você tem que aplicar menos potência. E outra coisa, ele vai expulsionar mais, né, e médio, né, é feito para ficar expulsionando como grave, viu, gente. Muita gente vai ver no som dos outros, né, e até uma vez um amigo meu dizia que era a frequência para tocar como grave. Não, se ele estiver tocando como grave ali, preste atenção, ele tem que tocar só a voz. Se você tá sentindo que tem um aqui do grave, então tá errado, né, se você não tiver processador, sempre aconselho você comprar um processador de áudio, certo. Então, 165 no começo aqui, clica aqui no meio aqui, ó, gente. Eu gosto de botar, é, BT24, ó, BT24 aqui, certo. Fizemos o começo aqui do corte, clica aqui no meio, ó, aí quando eu ir para HPF, você roda aqui essa bolinha e foi para HPF, que é o final do corte. Clica aqui no meio, clica aqui no novo, e aqui é um corte que eu gosto de deixar, é de 1000, né, 1000 a 900. Quando você deixa 1000, ele fica um som mais fino, né, mas preste atenção, né, preste atenção aí, esse botão vem um pouquinho duro, né. Aí eu tô botando aqui de lado aqui, mas preste atenção aí, bota em 1000, sente o som e depois bota em 900. Eu acho mais qualidade 900, entendeu, mais qualidade 900, ele fica bem mais encorpado, né, é como se fosse o corte mais concentrado. Resumindo para vocês, é o corte que eu deixaria aqui, ó, no meu som mesmo eu deixo 900, bora meu filho, que ele muda de número em número, aí demora um pouco, né. Outros processadores no mercado mudam de 5 em 5, esse aqui muda aqui, ó, se você quiser botar 901, ele vai, o interessante é isso, né. Então, o corte para a qualidade que eu acho, de 900 a 800, né, rapaz, mas não tá abaixo, tá perfeito, né, bota aí 800 e depois bota 1000 para você ver a diferença. Você vai ver a diferença aí no som, mas você pode deixar 1000, 900 ou 800. Testa seu som, bota 800, sente o som, né, vai para frente do som, sente o som, depois você bota 900, sente de novo, bota 1000. E depois você bota 800 para você ver, o meu som tá 800, então você clica aqui no meio aqui, e aqui eu boto BT24, ó, BT24. É o corte aí, né, não é um corte universal, né, que todo som tem uma regulagem, eu sempre digo, sempre procuro um profissional para você regular seu som, viu gente. Eu tô aqui mostrando para vocês, mas tem muita gente que não tem um profissional na cidade ali para regular o som, e esse tipo de vídeo aqui pode ajudar, viu gente. Aí, é só clicar aqui no meio aqui, deixar apertado, e ele volta para as configurações, certo. Se você tirar a bateria, né, tirar a fonte, desligar o seu sistema aqui, ó, desliguei aqui, ó, ele fica salvo ainda, viu gente. Esses processadores, graças a Deus, fizeram esses processadores que ele fica salvo nas configurações, viu papai. Então, mostramos aí os cortes aí, você pode aplicar no seu som aí, e deixa um comentário aí, né papai. Então, obrigado a todos que participaram aí, né, que viram um vídeo bem simples, mas que puder ajudar a galera, né, esse é o T900MB Tarampus, ele é de 6 ohms, né, eu pensei que era de 8 ohms, ou 4 ohms, mas é mais de 6 ohms, né. Se você tiver um sistema, dependendo aí do sistema, vai tocar bem legal. Dá para tocar, como eu disse, né, dá para tocar no módulo de 4 ohms, né, em bridge, dá certo, gente, dá certo, né. Você tem que ver sua impedância, o interessante é você não, não, um exemplo, o módulo foi a impedância foi maior do que o alto-falante, entendeu. Só dando um exemplo, se você tivesse um amplificador de 8 ohms e esse médio de 8, então aí não é bom, mas é sempre bom a impedância do módulo, né, ser menor do que o alto-falante, né, que é aqui, o alto-falante, certo. Isso aí é a regra aí, para você não dar pau no seu som. E muito cuidado com o volume, né, se você ver que o som está distorcendo, está, é, o som está, você não está entendendo, né, quando você aumenta o som, quando você não está entendendo o que o cantor está falando, alguma coisa, é sinal que está mandando distorção. Essa aí é que acontece a queima, né, já queimei muito o meu som, meu amigo, esse negócio de querer se aparecer, tá, meu volume ali no rabo, aí eu ia parar a corneta, parava uma tweed, o grave parava, o modo queimava. Então, você sempre tem que respeitar o som e ver se está baixando a bateria ali, né, a sua fonte, menos de 12, 12, né, sempre bom você botar um voltímetro, um voltímetrozinho para você ver se está baixando ali, né, que falta de alimentação é o que mais queima som, viu. Então, fiquem com Deus aí, espero ter ajudado, é um vídeo bem simples, mas que pode ajudar a galera do Soto Motivo. Comenta aqui se você tem esse médium, se você tem vontade de comprar esse médium aí no seu sistema. Taramos aí, está respeitado aí, fazendo produtos de qualidade sempre, vai das maiores empresas aí do Brasil e até do mundo, né. Tamo junto.